Música Montei meu, boinha boião Renner vai montar um direitinho pra ele O Breno já tá engatado Foi bater na água, primeiro arremesso já Desceu o boião Você já vai? Vamos ver Olha aí pessoal, já bateu aí O Breno ainda continua brigando com o dedo Olha aí pessoal Pensa no muco Olha aí, espumando E esse peixe aí Breno? É difícil Vou pegar outra ração ali Aí rapaziada, brigou, brigou E terminou escapando Mas a minha sanguinha voltou, tudo certo Manda lá e vou pegar outro Valeu Rapaziada, não é replay É dublê de novo Mesmo sistema A ração voltou A ração voltou velho Olha aí rapaziada, já a gente volta com o do Breno Olha aí rapaziada O peixinho do Breno acabou escapando de novo Cortou o anzol Aí eu joguei meu direitinho Bateu um bombonzinho aqui, olha Só na base Fica furadinha da rota Só na pelinha Surta Agora tá demais 40 centímetros 50 centímetros A raçãozinha pra baixo Se acerta alguma coisa maior Tá aqui Nada, vamos tentar pegar mais aí Aí rapaziada Mais um peixinho no mesmo sistema Que vocês viram aí Eu tô com o trenzinho Com os EVA dos fotafiches E a miçanguinha empanada É covardia, cara O negócio bate na água e afunda Não dá nem tempo Queria falar não Mas o peixe do Breno escapou de novo Olha aí É demais rapaziada Só tá cortando muito Só ventar muito, muito agora Um pouco de preguiça De trocar o meu chicote Que é o contrário Sempre na parte da tarde Para a ventania por aí O que faz é começar Invocada, invocada Essa vara é espetacular Espetacular Peça de cevadeira Coisa de louco Boinha gigante da varão Aparece na superfície E some Peixe de dar uma força absurda Escapou mais um É brincadeira uma coisa dessa? Pensa Olha aí Vamos lá, vamos arremessar de novo Mais outro aí, pessoal No mesmo sistema Se ele que bateu Está parado Lá debaixo da cela É rapaziada Até que enfim consegui tirar um Sortei ele aqui mesmo Outra raçãozinha Vamos fazer outra remessa Espera, espera aí Tchau 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 Vamos ver se sai agora Boinha, boião novamente Já parou o vento, mas pensa um tanto de tilapia na selva, absurdo A selva dele não está vencendo, você tem que dar uma copada Você recolhe quando você já vai jogar de novo Comeu praticamente tudo Você colocou uma miçanguinha branca agora Está louco, a tilapia está demais Estou colocando a miçanga e a ração para ver se eu faço um volume maior Vou fazer um volume bem maior Para ver se anime um pouco a tilapia, pelo amor de Deus, está demais Vamos lá, vamos jogar de novo Pessoal, deu um pouco certo aí o sistema de colocar a miçanguinha junto com a ração Deixando um volume maior Está dando para passar um pouco pela tilapia Obrigado com esse peixe aqui Vai um recado aí Do inscrito do nosso canal para você de casa Aqui é Carlos Brito de Itabuão da Serra Fazendo esse vídeo aí Para anunciar a chegada aí da minha vara Chegou agora, o tubinho está aqui Está aqui a vara Lumes 2,40 Uma vara para pesca de tamba Dá para pescar peixe de couro também Agradecer aí o Rotafish Estou muito feliz Segundo prêmio que eu ganhei na rifa Ganhei o Passaguá Já recebi, já estreiei E agora estou ganhando a minha vara aqui Muito bacana Fiquei muito feliz Espero poder estar inaugurando ela aí Estar estreando ela o mais rápido possível Tempo de chuva Meio frio aqui no Tabão da Serra A gente pesca lá em Miracatu O tempo também está fechado Mas o importante é que a varinha chegou Agora é esperar o sol melhorar Para poder brincar um pouco Valeu aí pela força Valeu pelo apoio E vamos continuar aí na brincadeira aí Tentar tirar os melhores prêmios aí Tá bom? Abraço para todos aí Valeu Ufa, achei que não ia sair mais Pensa numa briga Fala rapaziada A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal aí Deixa o like nesse vídeo aí Pesqueiro sensacional aí Para vocês verem no inverno Aqui não tem erro não, bicho Aqui é vir pegar muito peixe Eu perdi peixe demais Aí cortou muito, muito, muito A gente pegou os pesqueros Estavam lotados já A gente até estranhou Muita gente demais, cara Mais ação aí O tempo todo aí Beleza? Forte abraço a todos aí Até a próxima Dando continuidade aqui A gente está engatado Gravando outro vídeo diferente O Breno está aí Mostra a isquinha aí, Breno Tem que estar mandando pãozinho agora No final da tarde Manda a galera se inscrever Que tem mais vídeo ainda, né? Opa, com certeza Valeu rapaziada Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau